Oi, minha gente, como é bom estar aqui pela primeira vez Tocando forró pra vocês, fazendo a festa E animando essa festa de vaquejada aqui Meu velho amigo, cheio pra meu padre Tá com um bocado de tempo que eu não vou numa festa tão bem organizada, viu? Parabéns a você pela organização da festa, certo? Parabéns por dar pra os vaqueiros Pra o público que vem até aqui Pra rapaziada que vem até a sua festa Uma estrutura boa como tem aqui hoje, certo? Graças a Deus Chameguinho! Aquela canção que a gente toca Que nós tocamos pela primeira vez no dia das crianças Chame ela como fosse aí pra moçada Vero Paulo Nunes Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo, triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida como resta É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Eu fiquei na orfandade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Perdi minha mãe querida De me botar a benção Portanto quem não tem mãe Portanto quem não tem mãe só nasce para sofrer Passa a noite Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha no chão E o seu consolo é o pão Quando achar quem lhe vê Os outros meninos passam Por perto de mim mandando Porque tem roupinhas novas E as velhas se rasgando Aumenta meu sofrer Mas se eu tivesse meus pais Não vivia assim, Fernando Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar na terra Molhada e fria E quando vou adorrando Sonho mamãe me botando Em uma caminha macia Me acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela Depois eu acendo a vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Da o meu papai amado Porque sou pequeno e lindo Desse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar E se lhes abandonar Oh, velho macho Feio da gota serena Forró daqui é melhor que eu tenho O safoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levantam pó É animado e ninguém se gira E chega faz silva pra dançar Na entrada está escrito Que é proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar O farró daqui é melhor do que eu tenho O safoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levantam pó É animado e ninguém se gira E chega faz silva pra dançar Na entrada está escrito Que é proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira só abriu a 10 A gente deu só raiar Samboleira 10 Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Poleira sobe o som a pé, se arrependeu o som aí é São boneiro parece, mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar E ele lê na entrada que é proibido cochilar Proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar E diz aí, velho, chamei! Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do piolão Os meus olhos, os meus olhos viram com qualquer paixão Morena parceira dos cabelos cacheados Seu laço de fita já laçou o meu adiado E agora, e agora quero ser tão amarrado Morena parceira dos cabelos cacheados Seu laço de fita já laçou o meu adiado E agora, e agora quero ser tão amarrado Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do piolão Os meus olhos, os meus olhos viram com qualquer paixão Morena parceira dos cabelos cacheados Eu laço de fita já laçou o meu adiado E agora, não vai embora Quero ser tão amarrado Morena parceira dos cabelos cacheados Eu laço de fita já laçou o meu adiado E agora, não vai embora Eu quero ser tão amarrado Eita, vaqueirama desse meu Brasil, como é bom estar aqui, viu? Brincando, tocando forró Presente aquilo a quem eu considero minha verdadeira família Os vaqueiros, me criei nas festas de vaquejada Correndo a boiada Ainda hoje, quando a rapaziada aqui me dá um tempinho Lá vou eu correr essa vaquejada assim, gosto muito E parabenizo a organização dessa festa aqui Porque tá muito bonita, viu? Meu velho amigo, chapa! Segura aí, velho Segura aí que a festa tá boa, viu? É desse jeito que se organiza a festa Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá ali na arquibancada assistindo a vaquejada E a moçada que tá virada pra cá, curtindo forró com a gente, ok? O cheiro aí desse aquele aí no coração de todo mundo Ô, Beto! Toca, toca uma canção aí que eu quero mandar pra rapaziada que tá na arquibancada assistindo a gente ali, ó E pra essa moçada que tá aqui dentro Esse cerco aqui fazendo forró junto com a gente Segura aí, velho! Mulher ingrata e fingida Mulher ingrata e fingida Não ignore eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Como ele é por tua causa Vou morrer embriagado Embriagado Eu percebo que algum dos meus camaradas Me pergunta por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu levo a cabeceirinho Respondo pra os amigos Não bebo por vaidade Bebo é pra disparar e ser De uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Translocado de amarguras O meu coração reclama O que mais me diminui É hoje eu lembrar que já fui Da alta sociedade Porém pra viver sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamento Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Eu vejo papai me abraçando Já vendo a hora eu morrer Com o rosto banhado e pranto Pedindo por todos os santos Pra eu deixar de beber Pra eu deixar de beber Quando passo as agonias Eu espero de abenço e dos pais Passo-lhe uma garantia Eu juro que não bebo Eu juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Se beijando e de braço assustados Como é que eu me incomodo Ai, saudades dela vem Eu pego lembrar do meu bem E o jeito é beber de novo Minha vida é mal vida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Vem, tu me faz um favor Você que vem do além Me traga lembrança De alguém Que já foi o meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa desta dona E eu me imaginei Muitas vezes estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vai pra casa, filho amado Eu saio nas ruas tomando E o povo atrás gritando Eita, onde apaixonar? Eu saio nas ruas tomando E o povo atrás gritando Eita, onde apaixonar? Oh, 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 oh... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou trabalhando noite e dia Hoje estou velho cansado Agora sou desprezado por ele e toda a família Me prenderam num curral sem nada ter pra comer Sou um boi velho cansado nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto estou jogado no canto E ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Escutei essa conversa da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento E quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei tem arado Ajudei o meu patrão Ver o seu filho formado O meu todo me vendeu Só pra ver o sangue meu O matadeiro derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei E saber que você foi Por quem tanto ajudei Depois fazei um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou trabalhando noite e dia Hoje estou velho cansado Agora sou desprezado por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem nada tem pra comer Sou um boi velho cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto estou jogado no canto E ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro comprador Esculpei essa conversa Da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhando De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei o canharado Ajudei o meu patrão Ver o seu filho formado O meu todo me vendeu Só pra ver o sangue meu O meu todo me vendeu Só pra ver o seu filho formado O meu todo me vendeu Só pra ver o seu filho formado Agora é minha vez De jogar no teu jogo Me pegar no fogo como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou me ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez Não quero nem saber Chegou a sua vez Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer Você pagar dobrado Como foi marcado Vou te magoar Você me mago Vou fazendo tudo errado E o velho cantado Me trouxe a pior Veio a volta por cima Mostrei como Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Não歩im pra chorar E agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer davnar Eita meu velho amigo Que foi maquero Segura pela bolada Agora é minha vez te jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, vou fazer do meu jeito Vou me ferir o peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, vou te magoar Você magoou fazendo tudo errado E o velho pitado me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como luto Mas quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Segurei o peito Ин Então eu quero ver você ... ... Fazendo tudo errado e o velho de cabo me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como ruto Pois quem ri por último é quem ri, né? Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Oxe, neguinho, se vai! Eita, ó, vem mais um que tá chegando aí no nosso próximo CDS, vai! Essa noite acordei em meu quarto louco de saudades Saudades do beijo na boca de quem tanto amei Procurando no Brasil por parte da felicidade Solidão no cantinho da cama foi o que encontrei E pensando nele, eu abri a janela e fui cantando pra lua Voltei, abri a porta e saí pra rua Tentando rever os lugares que dita Nós dois abraçando e saí pra lua Nós dois abraçamos, falamos de amor Com muito carinho e eu hoje me vejo Chorando sozinho e quase morrendo de saudades Essa noite acordei em meu quarto louco de saudades Saudades do beijo na boca de quem tanto amei Procurando no Brasil por parte da felicidade Procurando no Brasil por parte da felicidade Solidão no cantinho da cama foi o que encontrei E pensando nele, eu abri a janela e fui cantando pra lua Voltei, abri a porta e saí pra rua Tentando rever os lugares que um dia Nós dois abraçamos, falamos de amor Com muito carinho e eu hoje me vejo Chorando sozinho e quase morrendo de saudades Alegria do vaqueiro é pegar A boi da invernada A ofensa do meu leiro é fazer o vaso pra amada Alegria do vaqueiro é pegar A boi da invernada A ofensa do meu leiro é fazer o vaso pra amada Meu destino é ser vaqueiro Amor é minha profissão E tornei o meu levo Com força do banhão E dia todo a bebeja pegando o boi no vaso E noite com o viola pra esquecer o cansaço Faço versos pra meu bem que adormece meus braços A alegria do vaqueiro é pegar A alegria do vaqueiro é pegar boi na invernada Levando a vida no laço Faço meu caminho Com minha corda de aço Nunca estou sozinho Sou daquele violeiro Das bandas do sertão Conheço o meu marigueiro Tem que dar palma na minha mão Eu conheço o meu marigueiro Tem que dar palma na minha mão Chama aqui Olha, eu me sinto tão carente de carinho Precisando de um pouquinho de você Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo eu vou terminar morrer Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo eu vou terminar morrer Tenho medo de ficar sem teu amor Tenho medo, amor, de ficar sem você E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder Só você sabe me dizer baixinho O que vou fazer pra não sentir tamanha dor Mas deitado nos teus braços Ao soquinho Teus carinhos me faz delirar de amor Mas deitado nos teus braços Ao soquinho Teus carinhos me faz delirar de amor Eu me sinto tão carente de carinho Eu estou precisando de um pouquinho de você Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo eu vou terminar morrer Volte logo, venha arrancar minha dor Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo eu vou terminar morrer Tenho medo de ficar sem teu amor Tenho medo, amor, de ficar sem você E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia eu te perder E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder Só você sabe me dizer baixinho O que vou fazer pra não sentir tamanha dor Mas deitado nos teus braços aos pouquinhos Teus carinhos me fazem delirar de amor Mas deitado nos teus braços aos pouquinhos Teus carinhos me fazem delirar de amor Em uma das noites de vinte semanas Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou E uma das noites de vinte semanas Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Está tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem dois pra derrubar Pegamos um carro e seguimos destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos na vaquejada Uma aluna morena já me convidou Pra derrubar o teu braço Tem que ter força no braço Pra ser um mau vaquejada Dizem-se aí, chameguinho Está tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem dois pra derrubar Entramos no carro e seguimos destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos na vaquejada Uma aluna morena já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que amou Vagueiro, forró e vindo de gado Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que amou Vagueiro, forró e vindo de gado Aceitando o convite da Morena Bela Pegamos um velhinho, pegamos um salão Mudando pegado, fascigado A peça do gado e lá no forrózão Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser um mau vaquejada Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser um mau vaquejada Tem que pegar a mulher no laço Segurei meu patiê, opa Segurei meu patiê, opa Vem de longe, chega a praça Se bronzear lá, tá queimando o sol quente Mas quando a chuva cai Primeiro é mês, tem mais Depois vem São João Se reúne a moçada Fazendo a natal e quero forrózão Se reúne a moçada Fazendo a natal e quero forrózão Venha caindo a gente Vem de longe, fica aí no forrózão Comigo parriá Tançar na noite, vem o forrózão Só acaba, quando sai Vem caindo o forrózão Comigo parriá Kweli Sacar na noite, vem o forrózão Só acaba, quando sai Praia, quando sai Praia, quando sai Praia, quando sai Praia, quando sai Quando bate o rerão na beira da praça E vê muita gente Eu vou chegar pra cima, viada naquele salgueiro Mas quando a chuva cai, primeiro é mesmo Em margem do jefe de São João Se reúne a moçada, faze-me a natade Cade no forrozão Se reúne a moçada, faze-me a natade Cade no forrozão Vem, 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 caí no forro Vem, 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 caí no forro Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quando eu só raiar Vem cair no forró E aí, quando eu só raiar Dançar o tempo inteiro Forró só acaba Quando eu só raiar Quando eu só raiar Quando eu só raiar E aí, quando eu só raiar E aí, quando eu só raiar Oi, xamegui Pare que Antônio Roque Está fazendo festa de gado E os vapeiros do Brasil Eles já são convidados Pra vir a terra no nosso Nossa querida amizosa É um festival de marro Pouco, as tem hora que faz Um festival verdadeiro Pregado em um patrão São iguais, são de ser vaqueiros Corrego e Fulacan Toda segunda semana De cada mês de janeiro É bela a princesa das matas Capital dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que apaixona o vaqueiro Na área está de festivais Pela que Antônio Roque Para vir os Brasil E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor O gado rolando as faixas Chega estrada O bocotó No palco as melhores Canta-fechou Lê, xamegui Fazendo o trem do forró Pra festa fica melhor Tô gastando a hora dos mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos mil e os mais Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos mil e os mais E aí, xamegui Meu patinho, meu irmão Parabéns, viu, meu velho Pela organização da festa Bonita mesmo Parabéns mais uma vez, viu Velho xameguinho Vamos trazer mais sorró Traz pra rapaziada a música nova Que tá vindo aí no nosso próximo CD Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam A gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como a coisa tudo espina a gente cara Ele e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se levantamos Se queremos dar a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam A gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como a coisa tudo espina a gente cara Ele e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão E se for o jogo E se for o jogo Pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nos amamos Se queremos dar certeza Vamos fazer o que mandar o coração Ele e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nos amamos Se queremos dar certeza Vamos fazer o que mandar o coração Poxa, neguinho 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 Seu cheiro de mar com os dedos Teu corpo me deixa ferroar Suas águas, suas ruínas, me doida essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encontro eu te vejo Chego até pro do ar Vem pros meus braços, meu bem Deixa o teu corpo alcançar Se me chamar de alguém Se não me chamar assim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferrado Te amar, tô ferrado, sou teu gado Te amar, sou vaqueiro ferrado Te amar, tô ferrado, sou teu gado O teu cheiro me mata o mincedor O teu corpo me deixa ferroar Suas águas, suas ruínas, me doida essa menina E eu fico ferrado E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encontro eu te vejo Chego até pro do ar Vem pros meus braços, meu bem Deixa o teu corpo alcançar Se me chamar de alguém Se não me chamar assim eu vou Que amar Sou vaqueiro ferrado Que amar, tô ferrado, sou teu gado Que amar, sou vaqueiro ferrado Que amar, tô ferrado, sou teu gado Ei, vem pro chameguinho Segura aí teu gado, chapa Nos braços de uma morena quase por um belo dia E não me lembra o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa esquentarado Um vestido arrastado debaixo de um bató Um copo e cerveja e olha na parede E uma rede convidando a balançar No copinho da cama, um rádio ao meio volume Um cheio de amor e me defunde No ar esteia, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela menina dela sela Ao lado do meu velho alforje de cançador Ai, que tentação Minha morena me beijando, fez a beia Nunca malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase por um belo dia E não me lembra o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa esquentarado Um vestido arrastado debaixo de um bató Um copo e cerveja e uma viola da parede E uma rede convidando a balançar No copinho da cama, um rádio ao meio volume Um cheio de amor e de pé tudo me fez burrar No ar esteia, deu o sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela menina dela sela Ao lado do meu velho alforje de cançador Ai, que tentação Minha morena me beijando, fez a beia Nunca malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Ai, que tentação Minha morena me beijando, fez a beia Nunca malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Poxa, neguinho Segura aí, velho Deixa eu mandar um abraço pro senhor Rosal Ele que é o pai do nosso vereador Xepa Segura aí, meu irmão Toda bem do teu pagano quero uma bebida agora Vem fazer essa canada, begação, não quero demora Tragam uma bebida quente, ouva cerveja gelada Meu cavalo já chegou eu vou correr na barrejada Toda bem do teu pagano quero uma bebida agora Fazer essa canada, begação, não quero demora Tragam uma bebida quente, ouva cerveja gelada Meu cavalo já chegou eu vou correr na barrejada Quero uma mulher bonita que sai bar disguafó Pra nós dois se atacar que eu não quero ficar só Garçom, eu tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça e me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, gatinho, me faz essa caridade E aí, seu amigo Meu amor, sonhei contigo Acordei, não vi ninguém A meu Deus, se eu pudesse Encontrar você, meu bem A meu Deus, se eu pudesse Encontrar você, meu bem Não me canse com promessas Não mereço esse desprezo Meu amor, volte pra casa Que eu preciso do teu beijo Meu amor, vem com meus braços Vem matar os meus desejos Se um dia ele me encontrar Irei levar minha paixão Ah, se o passado voltar Se umas coisas e outras vão Ah, se o passado voltar Se umas coisas e outras vão Meu amor, sonhei contigo Eu acordei, não vi ninguém A meu Deus, se eu pudesse Encontrar você, meu bem A meu Deus, se eu pudesse Encontrar você, meu bem Não me canse com promessas Não mereço esse desprezo Meu amor, volte pra casa Que eu preciso do teu beijo Meu amor, vem pro meus braços Vem matar os meus desejos Se um dia eu encontrá-la Irei matar minha paixão Ah, se o passado voltar Se o passado voltasse Umas coisas e outras não Ah, se o passado voltasse Umas coisas e outras não Vamos lá, se o passado voltar Vai, Xemegui! Sua na Xemegui! A saudade acompanha De quem vive tão sozinho É o coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói a saudade Machucando o coração É aí que a gente sente Valente a paixão Bata o coração apaixonado Desesperado, esperando o teu amor Suspira o coração amadurado Sentindo falta de teu beijo e teu calor Bata o coração apaixonado Desesperado, esperando o teu amor Suspira o coração amadurado Sentindo falta de teu beijo e teu calor Música 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 Por favor Música Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Uma dúvida aí passa feito brincadeira O amor deixa as marcas que não dá pra apagar Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Estou com uma cabeça doida, o coração na mão Desejo pegar no fundo Sem saber direito agora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E uma coisa fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E uma coisa fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar O meu olhar vai dar uma festa, amor Poxa, negueiro Poxa, negueiro Parei nessa coisa fofa Ela é muito linda, meio louca Mas é boa de doida Só isso de gata sem amesa Deixa uma pessoa presa e a gente Que até mesmo me vim pra se arraiar Parei nessa coisa fofa Ela é muito linda, meio louca Mas é boa de doida Só isso de gata sem amesa Deixa uma pessoa presa e a gente Que até mesmo me vim pra se arraiar Oi, dê-eya Gata ja r'. Ai, dê-eya Gata the' arraiar É machuca, gostoso Oi, dê-eya Minha gata a'annha É machuca, gostoso Oi, dê-eya Gata the' arraiar É machuca, gostoso Oi, dê-eya Gata the' arraiar Machuca é pra morrer de gozo Oxe, amiguinho Segura aí meu pai do prédio Sérgio do Ivaldo Ei, cheio, amiguinho, daqui a pouquinho vai tocar em ouro branco Próxima semana, rapaz, vai te dar um abraço Por que viver só em você? Se tu nem ao menos quer viver Não sei porquê eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu, sofre por você também Ou será que você não tem coração? E nem sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Oh meu cumpadre Kika Segura aí meu pai do prédio Sérgio do Ivaldo Ei, que fechou, amiguinho, segura meu irmão Chama com a moçada E logo em breve a gente vai estar torcendo lá no parque do Venevito Venevito, malta, e esse? Mata Grande Por que viver só um por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofri por você também Oh, será que você não tem coração Que nem sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Ei, tá preocupado? Ué E aí Ei Eita, meu cumpadinho, pode ser lá o cavalo que eu quero pegar no rabo dessa bicha e botar na faixa Foi numa festa de gado que eu vi esta cena dela De uma bonita famosa, me escapou pela cancela O patrão desse é o vaqueiro, de logo em sua cela Bote o cavalo na pista e segurei no rabo dela Segurei no rabo da loja, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida na ela Segurei no rabo dela, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida na ela Eita, rapaziada, lá de Bata Grande, um abraço aí, deixa eu aqui Eita, meu cumpadinho, já dizia que é uma frase singela Quando a multidão aprova, uma lanta ao lado dela Se passa uma borrenda, bonita cor de canela A macharada gritava, desde que eu seguro ela Segurei no rabo da loja, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Segurei no rabo dela, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Quando o forró começou, eu fui dançar com Isabela A morena mais bonita do que a atriz de novela O cantor muito malão, só reparava pra ela E eu pra não perder pro Fred, fiquei agarrado nela Segurei no rabo dela, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Segurei no rabo dela, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Já passava a meia-noite, saí da fresca com ela Cortei de manhã, chato no rabo da janela Fred Santos me dizia que era um saqueiro na cela Pois hoje tem que ser bom pra pegar no rabo dela Segurei no rabo, foi passear lá no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Segurei no rabo dela, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Segurei no rabo dela, chato no rabo dela E eu não posso perder minha dúvida amarela Segurei no rabo dela, pode se agarrar com ela Que no finalzinho da festa Eu vou fugir com ela Vai, 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 vai Vai, vai embaixo da gota, o serenso E, gente, chegou a hora que a gente A gente ter o nosso chapéu E agradece a Deus Por mais um trabalho bem realizado Agradece a Deus pelo público maravilhoso Que são vocês Que vêm assistir o nosso show Que curtem o nosso trabalho Que fazem com que a gente Venha chegar ao sucesso, ok? Meu velho amigo Xepa Parabéns a você, meu irmão, mais uma vez Que Deus abençoe a você Parabéns mesmo, certo? Pela organização da festa Pela estrutura Muito bem organizada Pra que todo mundo veja E volte no ano que vem Se Deus quiser A gente só pode agradecer a você, certo? Obrigado, um cheiro aí no coração Xemeguinho, do mesmo jeitinho Que nós começamos Vamos sinalizando o nosso trabalho, ok? Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando já me fez Pela primeira vez Me apaixonei Pelo que se vai me ar Quem vai dar parceiro Quem vai dar pagueiro Pelo que se bateiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Eita, meu amigo Elmo Da Rádio Gazeta e Pão de Açúcar Um abraço, pegói, obrigado Louco, sonhador Louco, sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De novo te amar Me pegou de jeito Acerto o meu peito O tiro perfeito Se eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Oi, chameguinho Vou te procurar E quando encontrar Eu quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador, eu me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto se amar Me pegou de jeito, acertou meu peito O tiro bem feito, sem esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Eita moçada, que mancada Tchau minha gente, o cheiro desse fraqueiro E do coração desse todo Ei, fraqueiro do meu Brasil, tchau, 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 tchau Vou te procurar, enquanto encontrar Quero te abraçar, com muito prazer Acabar de vez, com uma solidão Tu és a razão que me faz viver Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Tchau, 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 tchau Obrigado, obrigado, cheiro Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vaqueiro ruim que dói, cavalo ruim que dói Na pista não pôr tal gado e fica nesse cocheio Vaqueiro ruim que dói, cavalo ruim que dói Na pista não pôr tal gado e fica nesse cocheio Vique parceiro, é o cavalo ruim que dói Vique cidade, é o vaqueiro ruim que dói E o paço e futebol é esse cavalo baqueiro É muito rico e gosta de gastar dinheiro O baqueiro ruim que dói, lá fala o ruim que dói Na pista não botou gado e fica nesse cocheiro ali O baqueiro ruim que dói, lá fala o ruim que dói Na pista não botou gado e fica nesse cocheiro É como se vê o baqueiro todo no sul Batendo pago dizendo que ganha tudo É o pior, pode vir a loquejada Só bate nada ligado, não pode vir a loquejada O baqueiro ruim que dói, lá fala o ruim que dói Na pista não botou gado e fica nesse cocheiro ali O baqueiro ruim que dói, lá fala o ruim que dói Na pista não botou gado e fica nesse cocheiro ali O baqueiro ruim, na pista não botou gado O baqueiro ruim não merece ser tratado Só pra trabalhar na comissão é o loco público Apagando as faixas com a missa de arroba Queiro ruim que dói, cavalo ruim que dói A pista não volta ao gado e fica nesse cocheco Queiro ruim que dói, cavalo ruim que dói A pista não volta ao gado e fica nesse cocheco Queiro ruim que dói, cavalo ruim que dói A pista não volta ao gado e fica nesse cocheco Queiro ruim que dói, cavalo ruim que dói A pista não volta ao gado e fica nesse cocheco Queiro ruim que dói, cavalo ruim que dói 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 Da pista não volta ao gato E fica nesse bachecói Quando se vê o baqueiro no todo bolso Bate no papo dizendo que ganha tudo É o pior que pode ter na vaquejada Só bate cabo e ligado com o problema Baqueiro ruim que dói, cavalo ruim que dói Na pista não volta ao gato E fica nesse bachecói Baqueiro ruim que dói, cavalo ruim que dói Na pista não volta ao gato E fica nesse bachecói Baqueiro ruim, na pista não volta ao gato Cavalo ruim não merece ser tratado Toda tapada, poluição e ao longo dobro Apoiando a saia e chace com o caos que é seu diário Baqueiro ruim que dói, cavalo ruim que dói Na pista não volta ao gato E fica nesse bachecói Baqueiro ruim que dói, cavalo ruim que dói Na pista não volta ao gato E fica nesse bachecói Da pista não volta ao gato Voí e inward que dói, cavalo ruim Que dói, cavalo ruim que dói, cavalo ruim que dói Assim a rota, apostar pra lá na pista não ô tô